O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região foi fundado em 1992. A instalação do órgão judiciário proporcionou experiências marcantes para quem acompanhou o processo. Um fato marcante que uniu toda a sociedade piauiense e onde não houve divisões partidárias. Foi um projeto que teve um apoio solidário da imprensa, das empresas, dos empresários. Das instituições sociais, sindicatos. O TRT piauiense cumpre papel fundamental, como destaca o presidente da Associação de Juízes do Trabalho, Amatra. O papel da Justiça do Trabalho no Piauí é trazer uma justiça efetiva para resolver os conflitos trabalhistas, que não são poucos. Os conflitos trabalhistas que existem entre empresários e trabalhadores, entre, às vezes, o poder público e os seus servidores, não regidos por regime seletista, não regidos por regime estatutário. Então, o papel da Justiça do Trabalho é importantíssimo e a Justiça do Trabalho está cada dia mais fortalecida aqui no Piauí. Após duas décadas e meia de atuação, o Tribunal conta com varas na capital e interior do Estado. E os magistrados de primeiro e segundo graus passam por processo de adaptação às novas regras trabalhistas. São 13 varas, 4 na capital e o restante distribuído no interior do Estado. Nós estamos fazendo algumas propostas para corrigir distorções pontuais, como a remoção da vara de Uruçuí para Barras, que ainda eu considero que está uma região em aberto e importante. E, eventualmente, de acordo com a evolução, a transferência de mais duas varas para Teresina, onde a carência é bem maior. A reforma trabalhista, recentemente promulgada, vai produzir alguns resultados nesse sentido. E algumas regiões tendem a diminuir demanda processual. E nós estamos nos antecipando a esses efeitos da reforma trabalhista. A homenagem no Parlamento Estadual foi proposta pelo deputado Aloysio Martins, do Partido dos Trabalhadores. O desempenho é uma função relevante, na medida em que é encarregado de julgar questões relativas às relações de trabalho entre o patrão e o empregado, também os decididos coletivos. É um dos tribunais que tem maior credibilidade, na medida em que seus juízes, seus servidores, são pessoas comprometidas. Por isso que tem recebido constantemente prêmios do CNJ, pela eficiência que ele tem. E com certeza é um momento de homenagem, na medida em que a Justiça do Trabalho do Piauí, ela trata exatamente daquelas relações que são mais sensíveis, entre empregado e empregador, e foi aplicando a Justiça. O Tribunal do Trabalho recebe essa homenagem com muito júbilo. Nesse momento ela é de grande importância, uma importância até maior, porque a Assembleia Legislativa, nesse momento, é um atestado, digamos assim, e um reconhecimento da nossa atividade.